Em relação às questões, conta no exterior, coisa assim, isso é maluquice. Não tem nada, não tem conta no exterior, coisa assim. Nunca recebi dinheiro no exterior, sempre agi com absoluta correção em relação aos meus procedimentos. Se alguém quer me acusar disso, então apresente algum elemento, não existe nada, nada. Não sou eu que sou investigado por corrupção. É muito bom ver o senhor sentado aí na frente, sendo inquirido pelos parlamentares, assim como foi no Senado. O senhor, o juiz, hoje ministro do Bolsonaro, arauto da moralidade, inquiriu muita gente, muitas vezes de forma arrogante, como fez com o presidente Lula, e condenou-o antes de julgar. É verdade que o senhor não está sendo investigado, mas o senhor está em processo de julgamento no Supremo Tribunal Federal por suspeição, num habeas corpus do presidente Lula. E também não é verdade que o senhor sempre age corretamente, ou que só tem críticas a lavar jato. Eu quero lembrar aqui que temos algumas ações judiciais que já caçaram decisões suas. Aliás, tem uma grande de 2008, que anulou uma operação que o senhor coordenava, que era a Operação Pôr do Sol, por escutas ilegais e tempos ilegais dessas escutas. Recentemente, o Supremo Tribunal Federal considerou ilegais as conduções coercitivas. Só o senhor fez mais de 257. Com certeza, muitas desnecessárias, como foi a do presidente Lula. Porque a lei é clara, diz que a pessoa tem que ser chamada duas vezes para depor. Se ela se negar, tem que ter a condução coercitiva. O senhor nunca chamou o presidente Lula. Mas o senhor sabia que o Queiroz foi chamado duas vezes e não foi? O senhor acha correto o Rio de Janeiro, a Justiça do Rio, não fazer a condução coercitiva do Queiroz? Também o senhor levou um corretivo grande do ministro Teori, quando do grampo do presidente Lula com a presidenta Dilma. Como se tratava de uma presidente da República, o senhor tinha que ter remitido para o Supremo e o senhor não fez. Vazou num horário que estava ilegal. Depois o ministro Teori considerou ilegal, o senhor pediu desculpas. Ele morreu, o senhor voltou a dizer que o grampo era legal. Por que o senhor mentiu para o ministro Teori? Por que o senhor escondeu informações do Supremo Tribunal Federal? Quero também lhe dizer, o advogado da Odebrecht, Tacla Duran, denunciou o advogado Marlos Arnes de ser extorquido em mais de 600 mil reais e mostrou o depósito para o jornalista Jamil Chad. Ele também acusou o advogado Zucoloto. Isso é sobre a Odebrecht. Eu quero te fazer uma pergunta bem objetiva. O senhor disse sim ou não, pode ser com a cabeça. Sua esposa, Rosângela Moro, trabalhou ou teve escritório com os advogados Marlos Arnes e Carlos do Coloto? Sim ou não? Gostaria que o senhor respondesse agora, objetivamente. Outra pergunta. Por que não? Se ele não tem nada a temer, pode ir. Não, não. Durante a fala não parecia quando tem uma pergunta. O senhor ou sua esposa mantém ou mantiveram alguma conta no exterior? Sim ou não? Já receberam direta ou indiretamente valores do exterior? O senhor já fez viagens ao exterior acompanhado do advogado Zucoloto? Sim ou não? Ele já fez pagamentos em favor do senhor nessas viagens, passagens, hospedagens, restaurantes? Sim ou não? Senhor ministro, queria que o senhor me respondesse em tese a sua opinião sobre um juiz que tenha a seguinte prática. Em tese, o senhor como juiz, que opinião o senhor tem sobre um juiz, por exemplo, que aconselha uma parte? O que o senhor acha sobre isso? O que o senhor acha de um juiz que peça para uma parte emitir uma nota para a imprensa? Eu quero a sua opinião como juiz sobre um juiz que faça isso. Eu quero que o senhor me diga o que o senhor acha de um juiz que receba informações informais sobre o processo e repasse para uma parte sem registrar nos autos. Qual a sua opinião sobre um juiz que faça isso? Qual a sua opinião sobre um juiz que sugira uma testemunha a uma parte pelo Telegram e que não coloque nos autos? O senhor conhece algum juiz que já tenha feito isso? Qual a sua opinião sobre um juiz que faça isso? O senhor acha que um juiz como esse pode provocar vertigem na democracia? Esse é um ponto objetivo, que eu queria respostas objetivas, ministro, por favor. E queria dizer, ministro, que acho grave, nós já conversamos diversas vezes sobre diversos temas, mas acho grave quando o senhor utiliza os resultados da Lava Jato para justificar como elemento de defesa o que hoje se questiona sobre a sua conduta como juiz. Não há nada melhor para a Lava Jato que o senhor seja investigado. Para o bem da Lava Jato, o senhor não deveria se defender usando a Lava Jato, porque o senhor, mais do que ninguém, coloca a Lava Jato em risco. O senhor não pode defender a ideia de que um juiz pode se comportar de uma maneira ou outra dependendo do réu. E eu não estou falando do réu. A, B ou C não interessa. Eu estou falando da conduta ética e legal de um juiz. E gostaria que o senhor respondesse de forma objetiva. E minha última questão, ministro. Existe a possibilidade de algum áudio? O senhor lembra de ter conversado com alguém da Lava Jato? Existe a possibilidade de serme surpreendido também com áudio? O senhor lembra disso ou não lembra? De forma também, porque não é possível que não lembre de áudio, de ter conversado. O senhor conversou com os ministros sobre a investigação? Queria que o senhor respondesse de forma objetiva. Obrigado pela presença do senhor aqui. Então, ministro Sérgio Moro, eu tenho certeza que milhões de brasileiros gostariam de estar aqui hoje, no meu lugar, não para lhe fazer pergunta, mas simplesmente para dizer para o senhor que o senhor é o símbolo da coragem e o símbolo da justiça nesse país. Que o senhor colocou na cadeia o maior bandido desse país, que se chama Luiz Inácio Lula da Silva, que sem dúvida hoje, que preside a maior organização criminosa, primeiro comando de Brasília, e seus aliados, e que roubaram esse país. Então, minha gente de esquerda, vocês que querem defender os seus bandidinhos, e não só os que estão presos, mas principalmente muitos que estão aqui, que inclusive com os apelidos que tem dentro da Lava Jato, estão preocupados que lá na frente a Lava Jato venha passar a mão e coloque-os também na cadeia. A hora de vocês vai chegar, porque o povo brasileiro já deu recado nas ruas e disse que está com o ministro Sérgio Moro e que está com o presidente Bolsonaro e está com a reforma. E vocês, com certeza, fiquem preocupados, porque vocês vão para a cadeia. Eu acho assim, muito baixo, que acho muito baixo. A minha conduta pode ser atacada, pode ser atacada Lava Jato, mas colocar familiar, que não tem qualquer relação com os fatos... Eu só fiz uma pergunta, não afirmei. Não, repudia a insinuação. Não tem que atacar com ninguém, foi feito uma pergunta. O senhor tem que perguntar sobre o marido dela, seu presidente. Continue a resposta. Bem, eu repudio essa insinuação, perfeito. Em relação ao advogado Carlos do Goloto, igualmente, é um advogado trabalhista, é de fato um amigo da família, não tem nenhuma relação com o Lava Jato, com o investigado, com o processo da Lava Jato. Fizeram, lamentavelmente, ataques contra ele para tentar me atacar. É uma coisa assim tão deplorável, que eu acho assim, olha, já acho deplorável ataques sem base, porque se trabalha a conta nesses processos, aplicando a lei contra a corrupção. Mas começa a atacar parente, amigo, que não tem nada a ver. Eu acho realmente muito... O que o senhor fez com a família do Lula, hein? Gente, olha, eu não vou interpelar o ministro no momento da fala. Repõe o tempo para ele poder responder as outras... Em relação às questões, conta no exterior, coisa assim, isso é maluquice. Não tem nada, não tem conta no exterior, coisa assim. Nunca recebi dinheiro do superior, sempre agir com absoluta correção em relação aos meus procedimentos. Se alguém quer me acusar disso, então apresente algum elemento. Não existe nada, nada. Não sou eu que sou investigado por corrupção. Deputado Carlos Jordi. Peraí, não respondeu. Perguntas do... Pensei que tivesse concluído, ministro. Desculpe. Desculpe. Repõe o tempo do ministro, por favor. Tem que reponha. Repõe ou responde. São dois minutos e meio que o ministro tem aí, para continuar respondendo as perguntas. Bem, é... O que eu posso dizer, deputado Marcelo Freixo? Há uma invasão de hackers criminosos aos meus aparelhos. Essas mensagens são apresentadas sem demonstração de autenticidade. Eu não tenho essas mensagens para fazer uma comparação detalhada, para dizer se elas são verdadeiras ou não. O que eu acredito que pode ter elementos ali verdadeiros, podem ter elementos que tenham sido adulterados. O que eu afirmo, no entanto, a vossa excelência, é que eu sempre agi com correção e aplicação imparcial da lei. Não existe, mesmo nessas mensagens que foram divulgadas, qualquer espécie de conluio, qualquer espécie de combinação, como tem sido afirmado por variados juristas. Já me chamem aqui, vamos lá, Luiz Guilherme Malinoni, um dos maiores processualistas civis do Brasil. Carlos Veloso, ex-presidente do Supremo Tribunal Federal. Decisão do corredor do Ministério Público. Não foi essa a pergunta, ministro? Marcelo Freixo, deputado, por favor. Deputado Valdir, por favor, não tumultue a audiência. Deputado Valdir, ministro, está garantida a palavra para a vossa excelência. Não, enfim, eu acho que eu respondi. Não existe nenhuma situação ali que comprometa, por quê? Prova obtida por meio ilícito, prova que não tem demoração de identidade, prova que pode ter sido adulterada, não tem como verificar. Que há sinais de que tenha havido adulteração. E do conteúdo dessas mensagens não aparece nada de ilícito, basicamente. A questão relativa aqui, a questão do Sérgio Cabral. Desculpe, mas não foram as denúncias de vossa excelência que motivaram o processo. Chegou-se ao Sérgio Cabral por investigação da 13ª Vara de Curitiba, dos procuradores da polícia, e que foi parte remetida à Justiça do Rio de Janeiro. Foram feitas concomitantemente diligências, tanto da 13ª, autorizadas, como da Vara do Dr. Marcelo Bretas, que levaram à condenação do ex-governador Sérgio Cabral por corrupção e lavagem de dinheiro. A demonstrar, inclusive, nenhum partidarismo, atingindo um partido que, vamos dizer, há essa referência sempre ao Partido dos Trabalhadores, mas estamos falando aqui do PMDB. Agradeço as palavras do deputado João Roma. Eu realmente concordo com vossa excelência. Nós temos que pensar no futuro, nós temos que olhar o futuro. É por isso que eu tenho insistido respeitosamente aqui junto ao Congresso. Ajudaria muito a aprovação do projeto anticrime. Claro, pode avançar muito sem o projeto anticrime, mas com ele nós avançaríamos mais. Agradeço as considerações de vossa excelência.